E aí, estamos aqui agora nesse desafio que a gente se propôs a fazer, que é conseguir essa licença master, né? A gente já bateu aí a carteira nacional, agora a gente está tirando a carteira, a licença nacional A, e nesses dois vídeos aqui a gente mostra as linhas de corrida básico 1 e 2 ali. Super tranquilos, tá? Mas aí é o caminho necessário para conseguir a super licença master, né? O nome é excelente. Vamos aí. Ficou um pouquinho mais para dentro. Ó, freio muito pouco, deixei mais o carro sair, nem troquei de marcha, já mantivei em quarta. Vai, 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 vai. Agora vai, hein? Sem olhar para trás, agora para jogar. É, sucesso. E em cima, meu Deus do céu, achando que ia ser fácil, vai brincando. Caralho, que absurdo. O que importa é o ouro, né? Valeu. Primeiro trecho agora foi bom, e no final que desandou o trem. Desandou o creme. Vamos lá. Friadinho de leve, já volto a acelerar. Aí, perdi tempo demais, perdi tempo demais. Tá barato demais. Vamos aí. Acelera. Agora vai dar. Tem que dar, tem que dar. Não deu ainda. Meu Deus. Engraçado que ele perde um pouco na subida, né? Eu estou subindo em quarta, assim, acelerando, 170 por hora. Dá uma travada, parece. Pior que tem que ser em quarta, né? Nossa, agora eu fui bem, hein? Agora eu fui bem, estou de parabéns. Ah! Finalmente. Mas é isso. É equilibrar. Basicamente, tentar equilibrar aqui momentos de frear e momentos de... Momentos, na verdade, de acelerar e só tentar contornar fazendo a curva, entendeu? Acho que é isso. Vou colocar o replay aqui e a gente vai falando. Acho que é isso aqui, ó. O lance, basicamente, foi equilibrar nessa primeira curva a freada com o contorno, né? Então, assim, você freia um pouco e depois você solta, ó. Solta o carro e vai tentando já retomar com uma aceleração. E aí já entra na próxima, uma curva meio que grudada com a outra, sabe? Acho que foi isso que deu certo aí, ó. Explorar bastante a zebra. E é isso. Show de bola.